Que o Orico Miranda também tava conversando comigo, né? No Vasco, ele tava no Vasco. Eita, olha a concorrente, hein? Aí foi meu irmão que... Eu não tinha empresário, meu irmão que negociava pra mim. Ele era bom, né? Ele era bom, né? Porque mandou o tempo pro lugar certo, pô. Não, mas o Orico prendeu o meu irmão. Prendeu, pô? Como é que foi isso? Pelo amor de Deus. Porque eu tava negociando com os dois, mas eu já ia vir pro Palmeiras. Só que eu não queria falar não pro Orico, senão ele faz aquilo. Falei, quando eu chegar no Brasil, eu vou dar um pulo aí. E aí eu mandei meu irmão ir lá pra ver as situações, as condições. Lá no Vasco. No Vasco. E ele falou que meu irmão só saía de lá quando desse uma proposta. Um número. Aí meu irmão, pelo amor de Deus. Porque era sete horas da manhã. Sete horas da manhã no Japão, sete horas da noite aqui. Meu irmão me liga desesperado. Fala qualquer número, fala qualquer número. Naturalmente, tu chupou bem pro alto, né? Ele pôs dois caras daqueles grandão na porta. E aí meu irmão tentou fugir pelo... Pegou o elevador de serviço. Caraca, que história, né? Aí quando ele desceu no... Acho que no terra, no subsolo lá pra sair, os caras estavam... Pois não, senhor, deseja alguma coisa. Aí meu irmão me ligou. Você me dá o número agora. Esse cara é até maluco. Eu falei, não, fala que eu vou até aí. Então, quando eu volto, eu fui até o Rio. Antes de assinar com o Palmeiras, né? Pra falar não pro Eurico. Foi turbulento. Ele não te prendeu, não, né? Quase. Meu povo, gostou do conteúdo? Então, se inscreve aqui no canal e segue com o Cast FC.